Quanto eu morrer Quanto eu morrer e te deixar meu amor infiel Aqui na terra não fui feliz, mas serei lá no céu Quanto eu morrer no outro mundo e esperarei por ti Aqui na terra não fui feliz, o destino não guio Quanto eu morrer e te deixar meu amor infiel Aqui na terra não fui feliz, mas serei lá no céu Quanto eu morrer no outro mundo e esperarei por ti Pois foi o próprio Jesus quem proclamou Tudo aquilo que um dia ligares na terra No céu também será ligado Por isso eu te espero na eternidade Lá nosso amor será por Deus abençoado Quando eu morrer no outro mundo e esperarei por ti Aqui na terra não fui feliz, o destino não quis Quando eu morrer no outro mundo e esperarei por ti Pois foi o próprio Jesus quem proclamou Tudo aquilo que um dia ligares na terra No céu também será ligado No céu também será ligado